olá meus amigos do canal youtube canal do lorenço silva pessoal olha o que eu encontrei aqui não é bem no meio da mata não mas é aqui encostada essa mata aqui olha só é no terreno de um amigo que está construindo aqui e vocês sabem que planta é essa essa planta é riquíssima em n benefícios para a saúde o pessoal olha que flor linda isso aqui é a moringa quem já viu falar da moringa gente você não sabe o benefício que essa planta tem para a nossa saúde e eu achei interessante mostrar para vocês como ela está florida que coisa maravilhosa e olha o seu assim como está azul azul perfeito e isso pode comer refogado na sopa suco qualquer maneira que você usa ela faz bem que maravilha da natureza é isso aí meus amigos só para não passar em branco esse pequeno vídeo quem gostou deixa aí o seu like comenta aí deixe seu comentário que é muito importante para o canal ok meus amigos um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo fiquem todos com o papai do céu